Olha, se você não sabe o que comprar de presente, a minha dica Sonhari agora, compre um vale presente da Sonhari. Aí a pessoa presenteada vem com um cartão e escolhe do jeitinho que ela mais gosta, na cor que ela gosta. E aqui na Sonhari tem presentes assim para todos os estilos. Se você precisa presentear alguém que goste de cozinha, mesmo homens hoje gostam de cozinhar, aqui na Sonhari tem muitas ideias. Olha, tem aqui a linha Karsten em toalhas de mesa, não só com motivos natalinos, mas tem outros motivos, outras cores, estampas. Para quem curte cozinha também e gosta de deixar cozinha sempre aconchegante, bichos de pano. Olha que graça! Depois tem outros bichos também, outras opções em cores diferentes também. É um presente bem, muito bem-vindo, né? Também para quem curte cozinha, olha que interessante, são panos de prato, olha, com motivos assim, olha, com taças, né? Bem elegantes. Você pode montar, são peças avulsas. Você pode montar um kit, por exemplo, com um aromatizador de ambientes da linha Gourmet, que é específico para cozinha. E aqui, um higienizador de superfície, olha que interessante, uma linha bem especial que tem na Sonhari, que além do higienizador, você tem também o spray aromatizador de ambientes específico para cozinha, o sabonete para você lavar as mãos, né? com cheirinho de canela, não para tirar aquele cheiro de alho, de cebola, né? Você pode deixar na cozinha. E aqui você pode montar. Então, eu posso montar o kit com pano de copa, mais o spray, mais o higienizador de superfície. Você monta do jeitinho que você quer. Se a pessoa que você vai presentear, ela ama a prática de esportes. Olha que ideia interessante, que é a toalha, né? Para malhação. Aqui, álcool gel com aroma, tem um cheirinho gostoso. Aqui, olha que delícia, é um shower gel. Olha, para você já pode levar para academia, é prático, usa para lavar o cabelo também, cabelo e corpo, bem prático. E a toalha tem várias cores. A pessoa presenteada ama música, filme, ama cinema. Que tal uma almofada? Olha, essa é da Marilyn Monroe, mas tem outros motivos também aqui na Sonhari para você escolher. Uma almofada é um bom presente, não é mesmo? E toda a linha de aromas da Sonhari. Agora, uma notícia boa. Está com 50% de desconto. Não vale a pena? Até você ter vários presentes aí, de repente você recebe um presente, você não estava esperando, né? Já deixa um presente neutro lá, à disposição, à sua disposição, né? Olha, tudo com 50%. Olha, difusor, está vendo? Bem decorativo, sais de banho. Olha, aqui são todas, é toda a linha de aromas aqui na Sonhari, você vai encontrar com 50% de desconto. A Sonhari tem muitas opções para você presentear, desde uma criança, né? Olha, roupãozinho de bebê, né? Depois tem os roupões adultos também, toalhas, opções para cozinha, para o quarto, para a casa toda. Anotando o endereço da Sonhari, fica aqui na Rua do Rosário, esquina com a Gomes Carneiro, Sonhari Aromas Cama, Mesa e Banho. E aí